Meus dentinhos Meus dentinhos eu vou escovar E bem branquinhos vão ficar Eu vou passar a escovinha Sai, sai, sujeirinha Pra cima e pra baixo sem parar E bem branquinhos vão ficar Eu vou passar a escovinha Sai, sai, sujeirinha Pra cima e pra baixo sem parar E bem branquinhos vão ficar Meus dentinhos eu vou escovar Escovar, escovar Meus dentinhos eu vou escovar Escovar, escovar, escovar Meus dentinhos eu vou escovar E bem branquinhos vão ficar Eu vou passar a escovinha Sai, sai, sujeirinha Pra cima e pra baixo sem parar E bem branquinhos vão ficar Eu vou passar a escovinha Sai, sai, sujeirinha Pra cima e pra baixo sem parar E bem branquinhos vão ficar E bem branquinhos vão ficar E bem branquinhos vão ficar